Alô, 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 com relação aos critérios para as empresas adquirirem o crédito, que foi anunciado, são 40 bilhões mesmo, ou 40 bilhões, e o ministro Jadel havia dito com relação a uma repactuação de débitos, como que isso vai funcionar. E também, tanto com o crédito quanto com relação ao operador logístico, tem uma data para começar a valer, se a partir de amanhã o pequeno empreendedor já pode exportar por meio desse operador, por exemplo. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradecer a presença no nosso evento. Primeiro, só registrar que estamos muito felizes de estar comemorando aqui o dia da micro e pequena empresa. Posso dizer que é mais importante do que comemorar o nosso próprio aniversário, porque elas fazem muito pelo país. Vou começar pela parte do operador logístico, para depois pedir aqui a palavra dos nossos dois presidentes dos bancos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Quanto ao operador logístico, o decreto foi assinado hoje pelo senhor presidente e teremos agora, para os próximos dias, entre amanhã e a próxima semana, a publicação de uma instrução normativa da Receita Federal, que vai regulamentar esse decreto e fazer com que os microempresários possam já abordar os operadores. São empresas já estabelecidas no Brasil que vão operar nessa figura do operador logístico e vão abrir os seus guichês para receber as mercadorias desses microempresários. E aí eu costumo dizer que o nosso anseio é que o processo de exportação por meio de um operador, na ótica do microempresário, é que seja tão simples quanto o despachão e encomenda normal no dia a dia que ele tem costume. Quanto ao crédito, entre 30 e 40 bilhões, só para explicar que foi fruto de uma grande articulação com os bancos públicos e logo na sequência com os bancos privados, ficamos muito felizes. Os cinco maiores bancos do país estão conosco nesse movimento, porque acreditam na microempresa e que elas são a base da economia. E tínhamos aí o número de 30 bilhões, mas cada banco, até por acreditar, como eu disse, a gente chegou já no número que está extrapolando isso. Então, fica a cargo de cada instituição, mas a gente chegou nesse número, foi colocado oficialmente de 30 bilhões, mas a gente já tem até uma superação disso. Vou passar aqui para os colegas. Bom, senhores, boa tarde a todos. Com relação ao Banco do Brasil, nós estamos, nesse momento, então, disponibilizando 10 bilhões de reais, sendo que 5 bilhões já são de linhas existentes e mais 5 bilhões de reais de linhas novas. No tocante a essa questão dos 5 bilhões de reais de linhas novas, 1 bilhão vem de refinanciamento do cartão BNDES. Então, é uma maneira que nós temos aí, hoje o Banco do Brasil tem 180 mil clientes que o destilizam hoje o cartão BNDES, e uma parte deles, em torno de 10%, tem intenção em fazer um alongamento desse endividamento dentro da sua capacidade de pagamento. Então, nós estaremos fazendo uma análise desses clientes para que se faça esse alongamento. 1 bilhão vem de uma linha nossa chamada renovação pessoa jurídica. É uma linha própria do Banco do Brasil. Nós vamos estabelecer um prazo de 48 meses para essa linha e um prazo de carência de até 4 meses. Esses são recursos do Banco do Brasil. E nós temos ainda, nesses 5 bilhões novos, mais 3 bilhões de reais que vêm de recursos do BNDES, da linha Progeren. Ela é exclusiva para capital de giro, tem um prazo de até 60 meses, e uma carência de 12 meses. Importante reforçar que essa taxa, que ela era até então 1,8, ela foi reduzida para 1,63, em função de uma redução do próprio BNDES, em função disso. Na nossa parte que nós temos das nossas linhas já existentes do Banco do Brasil, nós temos um volume de 1 bilhão de Progeren. Esses são recursos do FAT, especificamente para um alongamento com período maior. E temos 500 milhões do Progero Urbano, que também são recursos do FAT. O Progero Urbano é para investimento, um prazo de até 72 meses, e carência de 12 meses. Essas taxas ficam em torno de 0,97% ao mês. E finalizando, temos mais uma linha própria do Banco do Brasil de capital de giro para antecipação de recebíveis na faixa de R$ 3,5 bilhões. Um ponto importante, secretário, que eu acho que a gente tem que deixar registrado aqui, é uma questão que, como foi dito anteriormente, no caso do Banco do Brasil, por exemplo, tem 2,3 milhões de clientes micro e pequenos empresários. Esses clientes têm uma tradição com o Banco do Brasil, 80% deles têm uma tradição com o Banco do Brasil de mais de cinco anos de movimentação bancária. Portanto, não são clientes que começaram recém. E 90% deles têm o seu negócio há mais de cinco anos também. Eu acho que isso traz uma segurança, além de tudo isso, obviamente, sempre dentro da boa prática bancária, mas isso traz uma segurança muito grande nesse momento, seja pelo alongamento do crédito, seja na concessão de novos créditos. Eu acho que é isso. Vou passar para o presidente Gilberto. Quero complementar, e estou vendo até o ministro Afif chegando ali, e dizer que a caixa semelhança do Banco do Brasil disponibiliza também cerca de 10 bilhões de reais, e de uma maneira geral podemos resumir que a taxa de juros começa em 1,49, a partir dessa taxa de juros. As operações podem ser em 60 meses, com até seis meses de carência. Nós vamos, a partir de amanhã, estabelecer todos os critérios sobre a faixa de micro ou pequena empresa, qual é esse intermediário. Nós estamos falando aqui também sobre o empreendedor individual, também está contemplado nesse nível de recursos. E uma outra coisa que quero relembrar aqui, por isso citei a presença do ministro Afif Domingos, que ele fez um apelo e fez uma sugestão de que houvesse um movimento também no sentido de nós fazermos uma renegociação de dívidas. E quero dizer a todos que a caixa está dentro desse projeto, está com as suas agências à disposição para sentar e renegociar, repactuar, alongar, dar um desconto, para também abrirmos, principalmente, uma nova oportunidade de um crédito. Então, nós estamos com esse objetivo. Um outro ponto que eu acho que é importante e que se aproxima é a necessidade de um capital de giro, principalmente para o pagamento do 13º salário para essas empresas. Outro ponto é a necessidade de investimento para aquisição de produtos, porque nos aproximamos muito aqui agora do final do ano, Natal e Ano Novo, que há uma demanda maior, o comércio fica mais incentivado, há uma busca maior, não só dos pequenos e microempresas, empreendedores, mas também da população de uma maneira geral. Então, na maioria das vezes, a população busca ter o seu nome ou o seu cadastro regularizado para que ele possa ir nessas empresas pequenas, micro, médias empresas para ir buscar os seus produtos e fazer o seu consumo. Então, a Caixa tem esse objetivo e acredito que esse é o mesmo espírito dos bancos públicos aqui presentes. Estava conversando isso com o presidente do Banco do Brasil e talvez façamos juntos um movimento nacional que busque a regularização daqueles que têm o crédito ou em atraso ou que estejam inadimplente ou com alguma dificuldade para que a gente possa regularizar. Parte desse recurso servirá também para esse tipo de alongamento e, quem sabe, até um aumento do próprio capital para esses clientes. Carlos Araújo, do Estadão. Pois eu falo. A complementação aqui do presidente Cafarelli. Eu só acho importante do que o presidente Gilberto comentou e a gente tem que reforçar aqui que, na verdade, quando você pega esse segmento de micro e pequenas empresas, é um segmento que tem uma sensibilidade maior em momentos de adversidade. Então, é natural também que os bancos, sejam os bancos públicos e os bancos privados, façam uma análise da sua capacidade de pagamento e façam a devida adequação em função desse momento de adversidade. Fato é que essas empresas, como eu falei, elas têm longevidade, precisam enfrentar esse momento que, muitas vezes, é o momento mais difícil para elas e é importante que os bancos tenham a sensibilidade de fazer uma adequação da sua capacidade de pagamento. Obrigado. Carlos Araújo. Foi, serve para o Cafarelli, para o Occhi. Eu queria entender primeiro assim, todos os bancos vão ter os mesmos critérios ou cada banco vai definir o seu? Tem 10 bi do BB, 10 bi da caixa, os outros 20 são dos bancos privados e as taxas de juros são iguais ou não? Tem uma coisa de que elas são 30% menores do que os outros? Não ficou muito claro isso. Obrigada. Assim, esclarecendo a questão, então, do crédito. Os bancos, eles têm total liberdade, eles entraram conosco dentro do movimento por acreditarem nessa questão da retomada do crescimento e da confiança da microempresa. Aqui a caixa trouxe 10 bi, o Banco do Brasil 10 bi, e aí, não necessariamente os bancos privados que estavam aqui e só foram embora por conta de horário de voo, estava programado para eles participarem aqui também, tem o complemento aí para dar os 40. Isso vai até um pouco além, a gente está falando de mais três bancos. As taxas, cada banco fez um movimento nas suas taxas dentro do que ele já estava planejado ali, mas olhando o potencial da microempresa, e eles vão comunicar isso, cada banco, cada qual, a imprensa, a partir de amanhã. Eu acho que a gente já vai ter aí quais são esses movimentos em cima da taxa. Então, o que foi acordado no grupo antes desse evento é de todos darem a mão para a gente poder trazer para a microempresa uma notícia de existência de crédito para esse último trimestre, como bem colocado aqui pelo presidente Occhi, para necessidades de 13º salário, aquisição de estoque para vendas de Natal, e também o movimento, o primeiro movimento, depois de muito tempo, de redução das taxas. Isso significa confiança na retomada da economia. Não, não. O que o ministro Geddel comunicou ali é que, dentre o que nós recebemos de comunicado dos bancos, algumas linhas sinalizavam até 30% de redução. Mas cada banco trouxe o seu perfil de taxas ali. Obviamente, como o ministro colocou, a gente não abre porque é questão concorrencial, mas os bancos vão trazer isso à imprensa. Sou Anny Guerreiro, TV Brasil. Oi, oi. Boa noite. A primeira pergunta é para o secretário sobre o número de inadimplentes. Só para confirmar que o presidente do Sebrae disse 700, mas eu tinha informação de 660. Então, eu queria saber se você tem essa confirmação, se isso é preocupante, esse número de inadimplentes, e se vocês acreditam que com essas ações isso vai reduzir esse número. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, já meio que em contrapartida a isso, é que os dados do Caged de agosto mostraram que as micro e pequenas empresas, pelo primeiro mês depois de fevereiro, conseguiram ter um saldo de contratações. E se isso, ao mesmo tempo, também pode demonstrar algum sinal de recuperação da economia. A terceira pergunta se refere a essa questão da repactuação das dívidas, se para o Banco do Brasil essa questão de alongar, de dar descontos, se isso vale também. E não, são só essas três mesmo. Então, a parte da repactuação, vou passar depois para os presidentes aqui, a mesa, mas o que o presidente Afife colocou ali, e ele fez referência a isso hoje, na sessão solene na Câmara dos Deputados, é relacionado às empresas que estavam inadimplentes junto ao Fisco, e receberam a notificação da Receita Federal. E isso, ao que foi dito, estava na ordem de 690 mil empresas, aproximadamente. Já estamos olhando, enquanto secretaria da micro e pequena empresa, articulando com a Receita Federal, para que tenhamos aí uma condição que essas empresas se restabeleçam, não necessariamente sejam desenquadradas do simples. Estamos buscando uma solução em cima disso. É importante frisar que quando a gente fala aqui de soluções para micro e pequenas empresas, nós estamos dizendo justamente de mudar um cenário que os senhores e senhoras têm visto hoje no Brasil, de fecha, aluga-se, vende-se, passa ponto, para temos vagas e contrata-se. É a retomada justamente da confiança e do crescimento dessas microempresas. Muitas microempresas estão sendo fechadas, e os bancos são fundamentais nisso, porque bancos levam crédito, levam orientação, e levam serviços para o fluxo dessas empresas no dia a dia. Os gerentes são amigos dessas empresas, sabem orientar, e esses dois bancos aqui fazem com muita competência os que estavam conosco também. Com relação a essa questão do empréstimo, desses 10 bilhões que nós falamos aqui pelo Banco do Brasil, 8 bilhões são para capital de giro e investimento, então são recursos para operações novas. 2 bilhões. 1 bilhão que eu comentei, que é do cartão BNDES, esse, ele tem uma carência de até 48 meses, desculpa, uma carência de 12 meses e um prazo de pagamento até 48 meses. Claro, ele tem uma carência de 12 meses. Não, mas 8? Não, não, eu disse o seguinte, dos 10 bilhões, 8 bilhões são recursos para operações novas ligadas a capital de giro e investimento. Certo? 5? Não, estou dizendo dos 10 bilhões, do total, dos 10 bilhões. Então, mas na verdade eu estou te dando a soma dos 10. Dos 10 bilhões, 5 novos e 5 já existentes, 8 são recursos novos, que são recursos para... São minhas novas e recursos novos. Então vamos lá, vamos trabalhar com os novos e com os velhos, com os anteriores. Então são 10 bilhões ao todo, concorda? Dos 10 bilhões, 8 bilhões são recursos para operações novas, ou seja, vai ter... O tomador terá um dinheiro novo. Os outros 2 bilhões que eu comentei, 1 bilhão referente à questão do cartão de crédito BNDES e 1 bilhão de renovação de alongamento de dívida de empresas serão direcionados a esses alongamentos. Então, com relação ao cartão, a gente está falando de uma coisa de 48 meses para pagamento, ou de até 48 meses, um alongamento, com 12 meses de carência, a uma taxa de 1,2% ao mês. Está claro? Com relação à renovação de dívida, é uma linha própria do Banco do Brasil. Nós estamos falando de uma carência de 4 meses, um prazo de pagamento até 48 meses. Neste caso aqui, a taxa se adequa ao perfil e ao risco do cliente. Então aqui tem uma variação, eu não tenho como te falar qual é a taxa final dessa operação. Ok? A última jornalista é Natália Valle, da TV CNT. Sou eu. Estou aqui. Secretário, minha pergunta é simples, na verdade. Eu queria só que o senhor comentasse, porque ontem a Câmara aprovou o projeto de lei que muda o faturamento. O que significa isso para o governo, se é bom, se é ruim, em relação também à arrecadação, que passa a diminuir? Ok, aí eu acho que tinha anunciado a última pergunta, de repente se tiver mais alguma ligada à linha de crédito, a atendimento nas agências, aproveitar também a presença aqui, porque a gente vai encerrar. A aprovação do projeto do Super Simples, ele é aquela questão, se é bom para a microempresa, é bom para o governo. Então, ontem foi feita essa aprovação, ela é feita em cima de uma legislação que é viva, que é a legislação para a micro e pequena empresa. A gente já faz uma consolidação de um movimento no Congresso, já pensando no próximo, acho que isso é muito natural. E nós vamos trabalhar, como é bom para a microempresa, a gente vai trabalhar por uma rápida regulamentação dos dispositivos que ali estão. Então, alguns já começam para 2017, como a questão do investidor anjo, o ministro Afif citou a parte do parcelamento dos débitos fiscais, que vai dar um alívio para as empresas nesse momento, também mais um auxílio para que elas retomem o seu desenvolvimento, e outros dispositivos ali de enquadramento, como o do micro cervejarias, micro vinícolas, que passam já para as tabelas novas. A gente vai trabalhar para que haja essa regulamentação e já pensar na próxima alteração, porque a sociedade tem clamado por isso. Nós, dentro da secretaria, com articulação com os parceiros, os bancos e com demais universidades, como estavam ali hoje, a gente já tem indicativo de vários pontos que poderiam melhorar a legislação brasileira para microempresários, para o ambiente de negócio dessas pequenas empresas. Agradecemos a presença de todos. Está encerrada a coletiva. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva no Palácio do Planalto sobre o lançamento de medidas de apoio às micro e pequenas empresas. As propostas apresentadas possibilitam a melhoria do ambiente de negócios em três eixos. Acesso ao crédito, capacitação técnica e desburocratização. Segundo o secretário da micro e pequena empresa, José Ricardo Veiga, e os presidentes dos bancos do Brasil, Paulo Caffarelli, e da Caixa Econômica Federal, Gilberto Oc, faz parte dos planos do governo oferecer 40 bilhões de reais em crédito para investimentos, aquisição de estoques e capital de giro. Esse dinheiro será oferecido por bancos públicos e privados. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. NBR. 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 NBR.